Bom, a gente ouve falar de pró-vida, a gente ouve falar desse movimento, a gente ouve falar que lá em Brasília existem muitas pessoas sérias também que estão dentro desse movimento, católicos, evangélicos, pessoas que realmente fazem um grande trabalho, mas em síntese, o que é o movimento pró-vida? Bem, o movimento pró-vida é uma associação de várias pessoas, quase todas elas católicas, mas também não católicos participam e que presta essa assessoria parlamentar também e defende a vida desde a concepção até a morte natural. E eu como advogado atuo lá na frente parlamentar da família, que é uma frente composta por deputados católicos, liderada pelo deputado Miguel Martini e pelos deputados evangélicos, liderado pelo deputado Robson Rodovalho e essa união entre deputados católicos e evangélicos para a defesa da vida e da família e nós prestamos essa assessoria a essa frente parlamentar. Ou seja, e disso tudo nasceu, então, a CPI do aborto. Exatamente. Quer dizer, isso é uma coisa assim, quer dizer, um passo ousado. Eu estou dizendo isso para você que está em casa entender que até então não existia nada tão definido como bandeira, como luta lá entre os parlamentares. Quer dizer, a CPI do aborto, ela nasceu e veio, é uma briga grande que vocês têm enfrentado. Como é que nasceu isso e o que é exatamente isso? Em face a uma declaração do ministro da Saúde, temporão, falando da prática do aborto no Brasil e que era um fato público e notório. Em virtude dessa entrevista do ministro, o deputado Miguel Martini, católico, o deputado Luiz Bassumi, espita, e o deputado Manuel Ferreira, evangélico, tiveram a iniciativa de recolher assinaturas e conseguiram mais de 200 para investigar sobre a problemática do aborto no Brasil. Em que termos? Primeiro, a venda indiscriminada de remédios que causam efeitos colaterais do aborto, vendidos de maneira clandestina. Em relação às clínicas clandestinas do aborto no Brasil. Investigar qual o efetivo número de mulheres que praticam o aborto no Brasil e, principalmente, o grande investimento internacional, as ONGs feministas internacionais que promovem a cultura da morte no Brasil. E gerou muita polêmica. Nós conseguimos, agora, em dezembro, a autorização do presidente da Câmara para a instalação da CPI. Estamos num segundo momento, agora, que os líderes partidários indiquem quais serão os deputados que farão parte da comissão. Alguns já foram indicados, né? Entre o Martini e outros deputados. E estamos esperando, então, alcançar o quórum de 11 deputados, que é o mínimo, para que a CPI comece os seus trabalhos. Existe? Você sente que existe esse interesse? Ou você sente ali, naquele meio? Ou é um assunto que vocês precisam insistir, lutar para que isso aconteça? Há uma resistência muito grande para que a CPI não vingue, que a CPI seja abortada, literalmente. Muitos partidos e cinco partidos já se declararam contrários à instalação da CPI do aborto. Nós estamos lutando, então, junto aos líderes partidários, para que tenham coragem de indicar os deputados para fazer parte da comissão. Ou seja, está declarada, entre aspas, uma guerra. Sem dúvida. Ou está declarada, ou seja, aqui existem pessoas que querem a vida, que lutam pela vida, e essa luta vocês encararam de frente. Sem dúvida nenhuma. Quais são as consequências disso? Você acha que isso tem desdobramento? Isso tem algum tipo de retaliação? Existem interesses maiores dentro desse contexto, internos, externos? Cada partido tem a sua dinâmica, tem a sua postura. Por exemplo, agora dois deputados, o Henrique Afonso do Acre e Luiz Bassuma, da Bahia, estão respondendo a processo no conselho de ética do partido, do PT, porque são contrários à legalização do aborto. Estão sendo punidos pelo partido, agora na quinta-feira passada, no conselho de ética, para decidir se eles devem ser punidos ou não. Isso é uma coisa lamentável. Ou seja, eles são a favor da vida, contra o aborto, mas estão passando por uma pressão do próprio partido, correndo o risco de ser expulso do partido. Expulso do partido, inclusive de perder o mandato. O que é um contrassenso, já que esses dois deputados foram eleitos, na sua campanha, no seu palanque, no seu discurso, defendendo a vida. Eles não podem ficar de costas às suas convicções e muito menos ao seu eleitorado. Nessa luta que vocês travam lá em Brasília, eu como eleitor, cheguei lá no dia da votação, elegi o meu deputado federal, que eu julguei bem me representar. E como que nós podemos ajudar vocês nessa luta, de uma maneira concreta? Bem, primeiro, se manifestando, nós temos a página da Câmara, www.câmara.gov.br, e ali você pode mandar um correio eletrônico para qualquer parlamentar do seu estado, do Pará, do Maranhão, do Piauí, do Rio de Janeiro, dizendo qual é a sua posição, sua, da sua família, do seu grupo, da sua paróquia, da sua comunidade, e dizendo que você é contra a legalização do aborto no Brasil. E deseja também a instauração da CPI do aborto. E com isso em mãos, o deputado, ele, com essa lista de pessoas, essa lista de e-mails, essa lista de manifestações, ele fica mais forte. Sem dúvida. Ele pode... Então, gente, olha, vamos repetir o endereço? www.câmara.gov.br Então, gente, olha o seguinte, você que está em casa, você que acompanha as notícias nos telejornais, ou então nos jornais escritos, você fica se perguntando como é que está, o que eu posso fazer, é isso? Você anotou o endereço? A gente vai falar de novo, vai estar aí na sua telinha. Anote. Você lembra o deputado que você elegeu. Claro que você lembra, se você não se lembrar, é uma lástima. Mas você se lembra, passe o e-mail, mande o e-mail, cite o nome do deputado que você elegeu, e manifeste a sua opinião sobre o que você pensa sobre o aborto e que você quer a instalação da CPI do aborto. Com esses e-mails, o seu deputado, o deputado que você elegeu, fica mais forte, porque ele está ali para representar cada um de nós. Então, se aqueles que ele representa se manifestam via e-mail, e ele em posse desses e-mails, isso é documento, isso o fortalece dentro da luta dele. Então, se você é contra o aborto, se você é a favor da vida, você não pode ficar de fora dessa luta, não. Você não pode deixar que apenas 10 ou 15 deputados federais estejam lá batalhando por mais de 180 milhões de habitantes, e por uma grande maioria, que eu tenho certeza que não é a favor do aborto, mas nós não podemos deixá-los lá. Então, vá no seu computador, entre na internet, entre nesse endereço que está aí na sua telinha, passe o e-mail, se manifeste, porque isso se torna um documento. E assim, o deputado fica mais forte para entrar nessa luta. Porque nós sabemos que aí existem interesses daqueles que fabricam os abortivos, daqueles que fabricam os preservativos, daqueles que fazem parte de uma indústria abortiva que também tem interesse financeiro em tudo isso. Quer dizer, não é fácil uma luta como essa. Realmente é lutar e é remar contra a maré. Sem dúvida nenhuma. E também elogiar os deputados que atuam em defesa da vida. Isso é importante, que sirva de estímulo para eles também. Então, você pode entrar na página da Câmara e elogiar a atuação do seu deputado que defende a vida. Maravilha. Maravilha. Maravilha.